Então, é com muita alegria que nós do Matemática Boa vamos estar resolvendo mais uma questão de raciocínio lógico para vocês. Na figura abaixo, qual a opção correspondente ao valor dx? Perceba, gente! Do 1 para o 2, houve uma multiplicação por 2. Do 2 para o 3, houve uma multiplicação por 3. Então, do 2 para o 6, multiplicação por 3. E do 6 para o 24, houve uma multiplicação por 4. 6 vezes 4, 24. Estão pegando a lógica? Primeiro foi multiplicado por 2, depois por 3, depois por 4. E, consequentemente, agora será por 5. E 24 vezes 5 vai dar quanto? Exatamente 120. Então, a resposta certa é a letra D. Pessoal, gostou do nosso vídeo? Opa, ele não é letra D, não. Letra E, corrigida agora. Gostou do nosso vídeo? Dá um joiazinho aí. Se inscreva no nosso canal. Você não vai estar perdendo nada se inscrever no nosso canal. Pelo contrário, nós estamos praticamente todo dia, hoje mesmo, postamos 2 vídeos. Nós estamos falando todo dia vídeo de concurso. Então, é isso aí, gente. Vamos para frente. Compartilhe nosso vídeo aí pela internet. Inscreva o nosso canal. Nós estamos crescendo a cada dia. Estamos muito contentes com isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.